Muito bem-vindo para mais um vídeo! Professora Nayak aqui com você, te perguntando o seguinte, o que você faria se um morcego entrasse no seu quarto à noite? Será que você sabe o que fazer? Fica comigo que logo depois da vinheta eu te conto! Olá! Muito bem, hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber para se desvincular, não, desvincular não é um termo, mas para se livrar de um morceguinho que entrou na sua casa. Bom, em primeiro lugar é importante que você saiba que o morcego é um animal muito relacionado com a transmissão da raiva. A raiva é uma doença viral, é uma doença provocada por um vírus e ela é letal. Depois que qualquer ser vivo, susceptível à raiva, como são os mamíferos, então depois de qualquer mamífero começar a manifestar a raiva, não tem cura mais. Esse mamífero vai morrer, independente da espécie que seja, pode ser humano, pode ser cão, pode ser gato, pode ser bovino, equino, suíno, qualquer espécie que pode sofrer da raiva, que é no caso o mamífero, né? Então qualquer espécie mamífera que tenha doença, quando começa a manifestar, vai morrer. E o morcego é um animal bastante relacionado à transmissão da raiva, seja na área urbana ou na área rural. O que acontece é que os animais de produção, eles ficam na área rural e os morcegos que transmitem a raiva para os animais de produção, geralmente são os morcegos hematófagos. Aqui no Brasil, a espécie hematófaga de importância se chama desmodus rotundos. É um morcego que tem um focinho, um nariz que lembra muito o focinho de porco, tem uma folha nasal, é falsa, mas tem uma folha nasal ali na superfície do focinho, é um morcego que tem o lábio inferior num formato de uma letra V com um suco ali, tem uma língua no formato de canaleta, tem incisivos bem desenvolvidos, ele usa esses incisivos para fazer um corte elíptico na vítima e aí começa, o sangue começa a escorrer por esse corte e esse sangue não coagula. Então, todos os dias, o morcego vem se alimentar na mesma vítima porque ele tem um olfato excelente. Então, ele consegue reconhecer essa vítima a metros e metros de distância e ele escolheu a vítima e é nela que ele vai se alimentar até que essa vítima se torne indisponível como alimento para ele. É um morcego que tem uma coloração acastanhada, barriga um pouquinho mais clara, abdômen um pouquinho mais claro, orelhas pequenas, pontiagudas. É um morcego que não tem cauda, que não tem rabo, que não tem membrana interfemural e que tem uma falange na ponta das asas com três calosidades. É como se ele tivesse um dedo na ponta das asas, de cada asa, com três calosidades. Todas essas características anatômicas juntas, nós só encontramos no morcego hematófago, no desmodos rotundos, no morcego hematófago aqui do Brasil. E ele é o principal transmissor da raiva para as espécies de produção, para bovinos. Bovinos e indesparados são a principal espécie, né? Em cada 100 animais com raiva aqui no Brasil, 80, em média, são da espécie bovina. Mas outros animais, como equinos, suínos, cães, gatos, qualquer espécie animal, inclusive ser humano, pode adquirir raiva se for mordido por qualquer animal infectado pelo vírus, incluindo morcego ou outra espécie animal. Entrando em contato com a saliva dos animais infectados, o outro animal, qualquer mamífero não infectado, pode adquirir a infecção. Então, se um morcego aparece na sua casa e ele te morde, se ele estiver infectado pelo vírus da raiva, você pode pegar a raiva. Esse é o maior problema. Ah, Nayá, mas por que o morcego vai me morder se ele não é hematófago? Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Na verdade, os morcegos hematófagos, eles mordem as vítimas para se alimentarem do sangue dessas vítimas. Não existem, de forma aí, né, estatisticamente significativa, não existem morcegos hematófagos na área urbana. Os morcegos hematófagos são encontrados na área rural ou na área peri-urbana. Na área urbana, não. Então, no meio da cidade não se encontram morcegos hematófagos, não se encontram dos modos rotundos. Acontece que, na área urbana, são encontrados outros tipos de morcegos. Aqui na região onde eu moro, tem um morcego chamado artbeus. É um morcego frugívoro muito comum aqui na nossa região. Ele come frutos. Então, esse morcego é encontrado frequentemente aqui e é comum nós encontrarmos filhotes desse artbeus caídos no chão. Por quê? Porque eles estão aprendendo a voar, são pequenininhos, se perdem da mãe, trombam em algum lugar, porque ainda estão aprendendo a voar e caem no chão. E a maior parte dos morcegos só consegue sair voando, a gente chama isso de alçar voo. Então, a maior parte dos morcegos só consegue alçar voo quando escala alguma coisa e pula, para fazer tipo uma asa delta. Aí, eles saem voando. Então, quando esse filhote se perde da mãe, trombam em algum lugar e cai no chão da sua casa, ele vai ter muita dificuldade de sair voando. E aí, ele vai ficar ali no chão, tentando voar, tentando andar para algum lugar, tentando escalar. Se você colocar a mão nesse morcego, ele está com medo, ele está com muito medo, porque ele está numa situação que, para ele, não é normal. Ele está longe da mãe, ele está longe da casinha dele, do esconderijo dele, ele está apavorado. Se você colocar a mão nele, ele vai morder. É diferente da mordida do morcego hematófago, da mordida que nós chamamos de mordida alimentar. Essa mordida é uma mordida de defesa, é uma mordida defensiva, porque ele está com medo. Se você colocar a mão, ele vai te morder. Se um cão chegar para cheirar, para ver o que está acontecendo, ele vai morder. Se um gato tentar pegar, ele vai morder. E aí, é nesse momento, nessa mordedura, que, caso ele esteja infectado com o vírus da raiva, ele vai transmitir a raiva. Eu sempre chamo a atenção e falo assim, caso ele esteja infectado. Por quê? Porque para qualquer animal transmitir raiva, para outro animal, quem transmite precisa estar infectado, senão não tem transmissão. Quem não tem o vírus, não transmite. Não são todos os morcegos que têm o vírus. É preciso que ele esteja infectado. Então, se na sua casa aparecer um morcego no chão, você não pode colocar a mão. Primeiro ponto, você não pode colocar a mão nesse morcego. O que você vai fazer, então? Você vai virar um balde para cobrir esse morcego. Então, o morcego está aqui. Isso é o morcego, tá? Isso é o morcego. Você vai pegar um balde e fazer isso aqui no local que o morcego está. Ou uma bacia, ou um pano. Joga alguma coisa sobre esse morcego para ele não sair do lugar e liga no centro de controle de zoonoses da sua cidade. Eles vêm recolher esse morcego, levam, encaminham esse morcego para exame, para raiva, para saber se esse morcego está infectado e te ligam caso o morcego esteja infectado. Se não te ligarem, é porque o morcego não estava infectado e a história acabou ali. Se ele estiver infectado, eles vão perguntar se você tem animais na sua casa, se esses animais entraram em contato com esse morcego, se você tem certeza absoluta que esses animais não entraram em contato com o morcego, não tem risco, porque o vírus rábico, ele não é facilmente transmitido pelo ar. Ele até pode ser transmitido pelo ar dentro de uma caverna, por exemplo. Então, quando os morcegos estão todos juntos dentro de uma caverna, caso existam morcegos infectados, pelo fato do vírus ser eliminado pela saliva, o morcego baba, espirra saliva no chão, esse vírus é eliminado, fica em suspensão no ar, e aí o indivíduo que entrar nessa caverna pode inalar esse vírus, ou até mesmo a entrada talvez pela córnea, não sei bem ao certo o que acontece de forma real, mas o mais provável é que por inalação esse vírus te infecta. Mas isso é uma exceção. A regra de transmissão de raiva, na verdade a regra de processo de contágio da raiva, é por mordedura direta. O animal infectado morde o sadio, esse ato de morder leva uma ferida, leva uma abertura na pele, a saliva entra por essa abertura, o vírus entra por essa abertura, e com isso o vírus vai chegar até as células nervosas, chegar até os neurônios, e migrar pelos neurônios até o sistema nervoso central. Tudo isso vai levar um tempo para acontecer. Então quando o pessoal for até a sua casa para buscar esse morcego, eles vão perguntar se o seu cão, se o seu gato entrou, ou entraram em contato com esse morcego. Caso você tenha certeza absoluta que eles não entraram, não tem risco de transmissão. Se você não sabe, é melhor checar a vacinação do seu pet. Se a vacinação estiver em dia, está tudo bem. A chance de seus bichinhos pegarem raiva é praticamente nula. Existe chance? Existe, porque não existe vacina 100% eficaz. Então risco até existe. O que você pode fazer dependendo de quando a última dose da vacina foi feita? Você pode fazer um reforço, ou você pode fazer uma sorologia para saber quanto de proteção o seu pet tem. Para isso, você vai precisar levar o seu pet num veterinário. Se já faz um tempo que ele foi vacinado, a vacinação contra a raiva deve ter reforço anual em cães e gatos. Então se está fazendo 11 meses que ele tomou a última dose, 10 meses que ele tomou a última dose, você até pode fazer o reforço. Mas também pode fazer uma sorologia e ver quantos anticorpos ele tem, quantificar os anticorpos, e com isso você fica sabendo se o seu pet está protegido. E aí não tem a necessidade de fazer o reforço, mesmo que ele tenha entrado em contato com o morcego. Caso o morcego dê resultado positivo. Tá certo? Então vamos lá. Morcego caiu no quintal da sua casa, você vai cobrir esse morcego, chamar a zoonoses, zoonoses vem buscar, faz análise do morcego, se tiver positivo, eles vão entrar em contato com você, né? Você ser humano, para fazer todo o protocolo de profilaxia, você vai fazer o protocolo junto com o veterinário de profilaxia lá do seu pet, e vai ficar tudo bem. Pode matar o morcego? Não, não pode matar. Primeiro porque os morcegos são protegidos pelo IBAMA, que é um órgão que vai manter a integridade da fauna silvestre, da fauna aqui do Brasil. Então se você mata um morcego, você está cometendo um crime contra a natureza. Os morcegos são os principais responsáveis por reflorestamento de florestas nativas, né? Eles comem aí sementinhas, entram em contato com pólen, com néctar, e vão disseminando sementes, espalhando néctar, fazendo polinização de outras plantas, espalhando pólen, fazendo polinização de outras plantas, e eles são então importantíssimos nessa etapa aí, ou nessas diferentes maneiras de reflorestamento. Mas o zoonoses vem buscar, a zoonoses, por ser uma entidade relacionada à saúde humana, pode recolher os morcegos e pode eutanasiar e mandar para análise para saber se estão ou não infectados pelo vírus da raiva. Porque aí é uma questão de saúde pública. Então um órgão da saúde, um órgão ligado ao Ministério da Agricultura, ou o próprio IBAMA, alguém pode recolher esse morcego e fazer a eutanásia dele, fazer o sacrifício dele, para análise, para raiva. Agora, além de você não poder legalmente matar um morcego, você não deve fazer isso. Por que que você não deve? Porque se você faz a eutanásia desse morcego, se você dá uma vassourada nele, se você der uma... Dá uma vassourada não, né? Se você der uma vassourada, se você der uma chinelada nele, se você der uma paulada nele, ele morrer, você joga no lixo, tudo bem que talvez ninguém nunca fique sabendo que você matou um morcego. porém, você nunca vai ficar sabendo se esse morcego estava infectado pelo vírus da raiva. Então, você não vai fazer os tratamentos adequados, não vai aplicar as medidas de profilaxia adequadas, porque você não sabe, nunca vai saber se esse modelo, se esse morcego estava ou não infectado pelo vírus da raiva. Ah, Nayar, mas o morcego, você mesmo falou que pode ser um filhote, pode ser, pode ter se perdido da mãe, pode ter caído no solo. Sim, é o mais provável, o mais provável é isso. Porém, todo morcego no chão é suspeito para raiva. Por que que o morcego no chão é suspeito para raiva, Nayar? Porque quando o morcego está no chão, esse morcego pode ter tido uma incoordenação motora durante o voo e pode ter caído pela incoordenação motora. Sabe, tipo um bêbado quando está andando na rua, desequilibra e cai? Tipo alguém com crise de labirintite que não consegue se localizar e pode cair com facilidade? A raiva é uma doença que provoca alterações neurológicas. Provoca incoordenação, inclusive no morcego. O morcego é um mamífero, o morcego é um animal, é um animal que sofre da doença raiva e pode ter essa manifestação neurológica quando está infectado. Então, ele vai cair, em algum momento ele vai cair no chão. e aí caindo no chão ele vai ficar se debatendo ou vai ficar acuado ou vai ficar com medo. Se alguém chegar perto ele vai morder para se defender. E aí a raiva pode ser transmitida. Qualquer morcego no chão é suspeito para raiva. Você não deve colocar a mão nele, você deve ligar para o centro de zoonoses. Tá, morcegos têm hábitos noturnos. Sim, morcegos têm hábitos noturnos. O centro de zoonoses funciona à noite? Não, não funciona à noite. Então, é mais provável que você encontre um morcego no seu quintal pela manhã, né, porque à noite normalmente a gente também está dentro de casa. É mais provável que você encontre esse morcego pela manhã ou mesmo que você encontrou o morcego à noite. Se ele entrou no teu quarto, por exemplo, o que você deve fazer? O mesmo procedimento. Assim que ele estiver no chão, você vai colocar alguma coisa em cima dele. E se ele estiver voando, Nayá? Se ele estiver voando, deixa a janela do quarto aberta e fecha a porta, luz acesa, que provavelmente ele vai embora. Antes de entrar no quarto, na verdade, antes de entrar não tem jeito, mas antes de você entrar no quarto para dormir, né, de você voltar para o quarto, na hora que você voltar para o quarto, na verdade, faça uma vistoria em tudo e veja se esse morcego não está por ali, se ele realmente saiu. não fique nesse ambiente com o morcego. Não dê paulada, não dê vassourada, porque aí você pode machucar o morcego e ele pode mais uma vez morrer ou ficar caído em algum lugar e aí ninguém vai saber se ele tinha raiva ou não. O ideal sempre é capturar, tá certo? Outra coisa, quando o morcego ele está com a raiva, ele vai ter muita incoordenação e vai cair em algum lugar. Então, é fato que um morcego caído no chão sempre será suspeito para a raiva, assim como um cão que foi atropelado é suspeito para a raiva, um gato que foi atropelado é suspeito para a raiva, principalmente se é um animal de rua que sempre viveu no meio dos carros. Então, se ele foi atropelado, principalmente numa rua que não é uma rua de muito tráfego, que não é uma rua de muito trânsito, isso é um indício de que ele não estava bem, de que ele poderia ter alguma incoordenação motora, poderia ter alguma falha nos órgãos dos sentidos, não viu o carro chegando e foi atropelado, tá certo? Bom, e aí se um morcego está no forro do telhado da minha casa? E se eu consigo perceber que todos os dias o morcego sai do forro da minha casa no mesmo horário ou um ou mais morcegos? O morcego detesta vento, detesta chuva, detesta frio, detesta luz, então o morcego sempre vai procurar algum lugar escuro, seco, sem vento para se alojar durante o dia. É o que nós chamamos de abrigo diurno. À noite, ele sai para se alimentar, então ele tem um abrigo noturno onde ele fica enquanto ele se alimenta, então ele vai numa árvore, pega uma frutinha, come, vai para o abrigo noturno dele, descansa um pouco, depois ele vai em outra árvore, pega outro fruto, come, vai para o abrigo noturno dele, descansa um pouco, aí quando está querendo amanhecer, ele volta lá para o abrigo diurno dele. E é muito comum na área urbana, os morcegos fazerem abrigos diurnos no forro do nosso telhado. Você quer ver? Eu vou te mostrar um vídeo que fui eu mesma que gravei, eu vivenciei isso daí. Dá uma olhada. Olha a quantidade de morcegos saindo aqui, ó. Estão vendo? De novo, ó, vai repetir. Começar de novo esse vídeo, olha só. Um, dois, três. Em dez segundos, três morcegos saíram. Isso aqui era por volta de seis e meia da tarde numa casa em Ubatuba. Olha isso. Esse aqui eu filmei em câmera lenta, por isso que você vai ver o morcego voando um pouquinho mais devagar, ó. Um, dois, passaram dois. Perdão, não é câmera lenta não, achei que fosse câmera lenta, mas não é não. De novo, ó, o mesmo vídeo, vai repetir. Um saiu daqui, o outro já saiu logo daqui. O outro saiu daqui. Três morcegos saíram, né? Mais uma vez, só pra gente ver que eles são muito rápidos, vai sair primeiro um daqui. Saiu, agora outro daqui e um terceiro daqui, ó. Tá vendo? Então, os morcegos saem por essas aberturas que ficam entre as telhas e o telhado. E esse vídeo já foi gravado por volta de uma sete e meia da noite no mesmo dia. Aí, alguns estão voltando, esse vídeo que tá em câmera lenta. Alguns estão voltando. Viram que um morcego entrou aqui, né? E outro quis entrar, saiu voando, ó, passou um voando aqui agora. Então, vejam que ele passa de uma maneira bem rápida, é rápida sim, tá? Em câmera lenta, ó, mais um voou aqui. Esse vídeo é um pouquinho mais longo, Ele tem em torno de cinquenta segundos porque ele foi filmado em câmera lenta. Mas daqui a pouco vai vir um voando aqui em minha direção, né? Na direção da câmera. Então, aqui, ó, tá vendo? Ele veio, ó, não conseguiu entrar, já passou voando de volta. Então, o que a gente pode perceber é que os morcegos saem, ó, mais um, passou voando ali em cima. É que os morcegos começam a sair, eles saem sempre pelo mesmo lugar, vou voltar aqui pra mim. Os morcegos sempre saem pelo mesmo lugar, pela mesma abertura, ali, vocês viram que é tudo naquele cantinho do telhado, eles saem por muito tempo. É, eu fiquei, eu tenho vários vídeos curtos, é que não vem ao caso, são todos muito parecidos, mas eu fiquei mais de uma hora fazendo vídeos curtos, ali, de dez segundos, mais ou menos. A cada dez segundos, dois, três morcegos saiam ali do telhado, e assim foi por quarenta, cinquenta minutos. Tinha muito morcego no forro desse telhado, é uma casa que nós alugamos na praia pra passar um final de ano. É, em Ubatuba, como eu já tinha comentado, o estado de São Paulo tem muito morcego, é, litoral de São Paulo é área enzoótica pra raiva, muitos casos de raiva animal, e se não me falha a memória, há pouco tempo em Ubatuba teve um caso de raiva humana, tá, pessoal? Então, vamos lá. O morcego, ele vai ficar ali nas colônias dele, na família dele, no esconderijo dele, no esconderijo diurno, ali ele vai criar as famílias dele. Esse morcego sai à noite, antes, na verdade, de ficar à noite, assim, que não tem mais sol, o sol se põe, os morcegos começam a sair, porém, ali no forro daquele telhado ficam alguns animais, ou mães que acabaram de dar cria, ou animais já muito idosos, os animais doentes, eles não saem para se alimentar. O morcego tem vários hábitos alimentares diferentes, isso é relacionado à espécie. Tem espécie que só come frutos, tem espécie que se alimenta de néctar, tem espécie que se alimenta de insetos, tem espécie que se alimenta de sangue, tem espécie que se alimenta de pequenas, de pequenos peixes, de rãs, tem espécie que se alimenta de carne, então, tem várias espécies, eles formam famílias de acordo com a espécie, tá? Então, eles estão lá no forro do telhado ou estão lá no seu esconderijo e aqueles que estão bem de saúde saem para se alimentar. Alguns já voltam rapidamente, que foram esses que você viu no terceiro vídeo, voltando né, era em torno de sete e meia da noite ali, ele não ia só comer e voltar, geralmente eles passam mais tempo lá fora, mas alguns voltam mais cedo porque eles vão buscar comida para trazer para esses que estão doentes ou que acabaram de ter bebezinho e não vão sair para buscar alimento. Consequentemente, a maior parte fica fora e só volta no outro dia antes de amanhecer. Então, eles passam a noite toda fora se alimentando e aí voltam antes de amanhecer. Então, se você tem morcego no forro do telhado da sua casa, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar fechar quase todas as aberturas desse forro ali, desse telhado, quase todas as aberturas, deixar só aquelas principais abertas, no caso ali desse vídeo que você viu, eu deixaria só aquela quina ali de telhado aberta, todas as outras eu fecharia e aí, isso de dia, tá? De manhã, logo depois do almoço, você faz esse trabalho. Deixo algumas aberturas sem tampar. Você pode fechar com cimento, você pode fechar com gesso, você pode fechar com uma outra madeira bem recortada que funciona como uma vedação mesmo, com uma borracha, com qualquer material, mas tem que fechar de preferência com cimento para ter um fechamento permanente. Quando chegar por volta de cinco e pouco da tarde, esses morcegos vão começar a sair por aquelas aberturas que você não fechou. Deixa os morcegos saírem. Quando você perceber que eles já pararam de sair, tampa essas outras aberturas, mas aí você pode, como vai estar de noite, você pode tampar com algo provisório, um jornal enrolado, um papelão, uma tela, faça alguma coisa provisória. Quando esses morcegos voltarem, eles não vão conseguir entrar. Eles vão procurar outro abrigo. Não é crime fazer isso, é uma forma ecologicamente correta de desalojar morcegos de edificações. Não é errado fazer isso. Então, esses morcegos vão embora e aí eles vão procurar um outro abrigo num outro lugar. Amanhã ou no dia seguinte, o que você vai fazer? No dia seguinte, você vai retirar essa abertura provisória, esse papelão, essa telinha, quando for por volta de 5 horas da tarde. Então, você tira. Por que eu vou tirar, Nayá? Porque ainda pode ter morcegos lá dentro. Lembra que tem alguns que não saem e os morcegos não ficam mais do que dois dias sem se alimentarem. Não é legal eles ficarem mais de dois dias sem se alimentarem, né? Então, se eles não foram se alimentar ontem, se ninguém trouxe comida para eles ontem, hoje eles vão precisar sair para comer. Hoje eles vão precisar sair para buscar comida. Então, vai chegar nesse horário de 5 e pouco e eles vão sair. O que que você vai fazer? Aí, depois que eles saírem, você fecha de forma definitiva antes deles voltarem. Se você até quer ter certeza que não vai ficar ninguém lá dentro, fecha ainda nesse segundo dia de forma provisória. Até amanhã. Chegando amanhã ou no dia seguinte, por volta de 5 e pouco da tarde, tira essa proteção. Se algum ficou no terceiro dia, com certeza ele vai sair. Aí, ele sai e você fecha de forma definitiva. Com isso, você não tem mais morcegos na sua casa sem precisar matar qualquer morcego. Eles foram procurar outro abrigo para eles. Existe uma dificuldade maior quando eles estão alojados em coisas abertas. Tem morcegos que ficam alojados quando uma árvore é muito fechada, quando uma árvore tem muitas folhas, eles podem ficar entre essas folhas durante o dia. Aí, realmente, é mais difícil. Não tem como você colocar uma tela numa árvore gigantesca. É muito difícil você fazer isso. Então, eu não sei nem como resolver esse problema para você. É difícil. O que daria para pensar em fazer? Morcego não gosta muito de produtos de cheiro forte, como cloro em pastilha. Essas pastilhas de cloro que jogam em piscina, pastilha de naftalina. Então, por um tempo, pode dar certo se você fizer trouxinhas de naftalina, trouxinhas de pastilha de cloro e amarrar nessa árvore. Mas, se é uma árvore muito grande, se é uma árvore de estrutura muito fechada, eu nem aconselho que você suba nessa árvore para fazer esse trabalho, porque isso pode representar um risco para você. Então, nesse caso, é preciso que você contrate uma empresa que faça esse trabalho para você, porque eles têm a experiência de fazer captura desses animais. Você mesmo não sugiro que tente fazer qualquer coisa do tipo. Sempre que o morcego estiver alojado numa construção, você faz esse procedimento de esperar eles saírem, fecha as aberturas, deixa só uma de forma provisória e vai fazendo isso até todos irem embora. A maior dificuldade realmente é quando eles estão numa árvore. E se você tem alterações, não, se você tem infestação de morcego na sua propriedade, você também pode pedir auxílio para o centro de controle de zoonoses da sua cidade e ver se eles fazem esse trabalho ou se eles te orientam como fazer esse trabalho. Muitas vezes eles não fazem o trabalho, mas eles orientam o jeito adequado de fazer para cada situação. Eles até visitam um local para fazer isso. quando é suspeita de morcego hematófago numa propriedade, como que eu sei que tem morcego hematófago na minha propriedade, Naiá? Ou porque você viu algum deles com essas características anatômicas que eu te passei, ou porque você viu animais mordidos e o sangue nunca coagula. Então, o corte é pequenininho, mas fica escorrendo sangue o tempo todo. Isso é uma suspeita de morcego hematófago. Quando você tem essa suspeita, você tem que ligar na Secretaria de Agricultura da sociedade ou do seu estado. É na defesa sanitária que você vai ligar. Aí, os veterinários que trabalham nesse serviço de defesa sanitária do estado onde a propriedade está, eles são obrigados a irem até a propriedade. Eles têm 12 horas para ir até a propriedade se você fizer uma denúncia de que tem suspeita de morcego hematófago, certeza de morcego hematófago, suspeita de animal mordido por morcego hematófago, suspeita de animal mordido por morcego hematófago. Qualquer cidadão, não precisa ser veterinário, pode ser o tratador dos animais, pode ser o proprietário dessa propriedade rural, qualquer profissional que faça uma denúncia, uma denúncia nesse sentido, de, olha, eu acho que tem morcego hematófago na minha propriedade rural, faça essa denúncia na Secretaria de Defesa Sanitária do Estado, no Serviço Veterinário Estadual, do Estado onde essa propriedade está, qualquer cidadão comum pode fazer a denúncia e então a Secretaria ou a Defesa Sanitária ela é obrigada a visitar a propriedade e ver o que está acontecendo, se for o caso, fazer a captura de morcegos, então, dos hematófagos. Primeiro faz a captura de hematófagos, faz o controle da colônia de hematófagos, faz análises desses morcegos hematófagos. Se esses morcegos ou algum deles der positivo para a raiva, aí junto com o Ibama eles vão fazer capturas de outros animais da fauna selvagem da região, mas tem que ser junto com o Ibama, com autorização do Ibama, porque aí já envolve outros animais e aí então os outros animais também serão testados para de acordo com os resultados positivos ou negativos aplicarem as medidas de profilaxia adequadas a cada situação. E aí? Gostaram? Vocês sabiam de tudo isso sobre morcegos? Sabiam fazer desalojamento de morcegos de uma propriedade? Então, se você não sabia de tudo isso e se você gostou, não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho para receber notificações a respeito de outros assuntos. E mais um detalhe, quando um animal está com raiva, uma vaca leiteira, por exemplo, o vírus não é eliminado pelo leite, então não existe o risco de contrair raiva ingerindo leite de uma vaca positiva. Não existe caso de adquirir raiva consumindo a carne de um animal que foi abatido com raiva. Porém, manipular esses animais é um risco para quem manipula. Então, tirar o leite, entrar em contato com um animal raivoso sem estar devidamente protegido é um perigo. E animais que não estão saudáveis são proibidos de serem usados para alimentação humana. Então, o leite não veicula o vírus rábico, mas não é por isso que eu posso fazer a ordenha de uma vaca que está com raiva. A carne, o músculo não veicula o vírus rábico, mas não é por isso que eu posso aproveitar uma carcaça de um animal que morreu por raiva ou que foi eutanasiado devido à raiva. Então, não existe o risco da transmissão por alimentos, mas existe o risco de manter esse animal em convívio com quem vai cuidar dele. Por isso que todos os animais com raiva devem ser eutanasiados. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo. Bye, bye!